O Silvio, cadê o mercadão? Jogou o mercadão no chão, Silvio? Jogou o mercadão no chão? Tá fazendo outro. Isso que você tá fazendo agora vai ficar bonito, ó. Ué, aqui eu fui embora. Embora. Vai ser outro mercado agora. Bom dia, meu patrão. Você tá vendendo as coelhazinhas de pavo a silvo. Mostrando silvo aqui, ó. É, mercadoria boa, mercadoria da hora. É, meu Deus. Batecar, não? Batecar, não bateu grito. Tem tudo. É boa. É. Dá vontade. Não, não passa vergonha, não. Bordão, menina, a paz de Deus. E olha de espetar carne. É, olha isso. São garfos. E se a mulher enfesar com a gente? Você tá doido, né? Não, mulher sem pegar a mulher. Se a mulher enfesar com a gente, Silvio? É doido. Aí a mulher não pode ser enfesar. Quanto que é uma dessa? É 25. É bom pra fazer churrasco, né? Ué, o churrasco é isso pra cantar. E aí, Silvio? Vamos fossoar. Vamos comer pastel aqui, ó. Ó o pastel da feira. Olha lá, Zé Ratão lá, ó. Zé Ratão viu nós, né? Não. Pastelzinho da feira. Ô Silvio, essa homem aí, ó. Tá pensando se não tem uma cabeça de poeco lá pra te dar, ó. Carroco. Se não tem uma cabeça de poeco lá pra te dar, ó. É? É, essa é uma taça de poeco, né? É. Faz uma só, filho? Aham. Você vê muito não, faz mal. É? Você vê muito não, não, senhor. Nem pode não. É comer pouco, né? É comer pouco, né? É. Bom dia, mas que ela quebrou aquele posto pra cozinhar. Vem de tudo. Ah, mano. Pô, só queixado, tudo e ficou nada, né, Silvio? A Laurinha. Bom, bom. Não. Deve buscar outra agora. Daqui a pouco não vai na loja. Ó o Mercadão. Você vai levar fumo, não? Lá, ó. Fumo de rolo. Você não gosta de fumo de rolo? Ué. Compre. Fumo é de onde? É de onde? Lá de Cormazias. Fala, seu Rogério. E aí, tá bom? Beleza mesmo? Beleza. Aqui, Silvio, vá. O dono do fumo ensaiu, compra na mão dos meninos aqui, ó. Silvio. Onde vai? Silvio. Depois eu vou levar a Silvio lá no Rio Espiauí pra nós pescar, viu? Tem que levar lá. Lá tem várias adiantadas, ó. Comer. Vamos levar lá pra nós pescar. Corta um pedaço preto de uns 10 real, aí. E aí, eu não vou botar um pedaço de copio, cara, pra você poder fazer fumo lá, pra você poder fazer fumo lá, pra mim, assim, hein? O que é meu lepa, hein? Dá mais aqui no trinhar, tá? O que é meu gosto? O que é meu gosto? O que é meu? O que é meu lepão? O que é meu lepão? O que é meu gosto? Vai fumar demais! Olha lá o homem das cabeças de porco lá também. É o filho. A parinha. A parinha. Olha lá o Nicássio lá. Pergunta ao Nicássio que ele é a cabeça de porco. Ele é a cabeça de porco, mô. Nicássio. Aquele gordão lá. Oh, cara. Oh, cara. Ele é a cabeça de porco. Ele é a cabeça de porco. É. Mas depois a porco é coberta. É um homem. É uma coisa que eu sou. É um homem. É um homem. Eu sou. Eu sou o homem. Eu sou o homem. Eu sou o homem. Eu sou. Eu sou. Eu sou o homem. Eu sou o homem. O que é que tá, gente boa? E você tá bonito, você vai arranjar a namorada ou? Ele vai levar na garupa da bicicleta Tem cor? Tem cor também? Você não vê as cor, não? Eu tô correndo Espera, eu vou correr agora Eu tô correndo Espera, eu vou correr agora Eu vou correr, eu vou correr Você vai fazer um cigarro? Cigarro na paia Cigarro na paia Ah, moço Só fazer outro negócio do jeito Cigarro na paia Minha pego na paia Você sabe fazer um cigarro? Eu, eu vou fazer um cigarro, né? Espera aí Não tá muito Eu, eu vou correr agora E aí 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 Ela fechou o que ele jogou Ela não foi valer Eu não sei se ele ia pra você Eu vou guardar a minha parte dolorosa pra te fazer a casa É, eu acho que ele E a fé do cigarro? Isso é isso Eu tô por pouco Eu tô por pouco E aí, doutor Como é que é isso aí? Como é que é isso aí? Ô, Ricardo Pelo amor de Deus E aí O que é isso aí? Ou que é isso aí? É um apontado . . . . . Tomei, tem minha mulher. Tomei, e agora? E agora eu venho de fumar. É. Não morre não. Por que você morreu ainda? Ô, moço, eu arrependo uma chapada que eu venho de fumar. Eu lembro, você lembra que ele quase morreu na barreira com o Tonajura? Eu lembro? Aí quase lá doeu na barreira. Aí foi o governo da Tonajura. Aí foi o governo da Tonajura comigo, né? E foi no dia que a Tonajura estava indo. A gente tinha que trabalhar, né? E foi com a Tonajura. E a Tonajura está envenenada. A Tonajura está envenenada. A Tonajura está envenenada. A Tonajura está envenenada. Não lembra. A Tonajura está envenenada. A Tonajura está envenenada. A Tonajura está envenenada. Bateu naqueles dias... Vai tomar mamãe Silva aí de novo? O moço, até bebeu. Ele bebeu.... Você lembra que ele bebeu sua cachaça aquele dia? A cachaça rindo, engasgro ben�utiva! Olha os ardrive! Bom Bertha, bom senhor! É... Porque põe o negócio abrindo, né? Põe, você tem que ir lá Ô, moleque, eu sou puro e sou prendo Ou, olha que dá para saber Mas eu tenho que ir lá no carro aí 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 Ô, Roberto Oi Eu tenho que ir lá no carro aí de novo mais desrescida Pareciu! Dá-lo no cigarro, moço Eu quero ir lá no meu bote, tirar o fone Hã? Não, ué O senhor vai te arrumar Aí, Silvio, quer você dar uma pitada do seu cigarro também, ó Eu queria ir lá no meu bote, tirar o fone Ah, mordinho Ah, mordinho Sem bolímpia, tem que ir lá no seu bolímpia Mas tem que ir lá no seu bolímpia Mas tem que ir lá no seu bolímpia Mas tem que ir lá no seu bolímpia O que é o bote, mas tem que ir ali Hã? O que? Ele entra no telefone de cabeça Ah, né Ah, mordinho Ah, você tá bom? Bom Não Eu vou encontrar aí que eu tenho que escutar Tá? Ó, ah, Silvio Toma uma pitada com a mãe Zé da Arlímpia Que Arlímpia A Arlímpia tá pegando nós, não Você sumiu Tá bom, Silvio Cadê o Rogério, mas né O que é? O Rogério tá aqui nessa lá O que é de Sônia? Ah, tá lá. Lá ainda tem muito ainda, moço? Vai lá. Eu falei Sônia que eu ia lá. A bicha tá boa, viu? Sai pro lado, Arnit. Sai pro lado. Eu também sou bravo. Eu também sou bravo. Eu também sou bravo ainda. Eu sou bravo. O Zé, a pinga lá eu coloquei lá. Os marros, artimídeos, enxota. Raiz de rua de salsa. Cebola e ai. Será que ficou não? E chubina? Chubina não. Chubina? Você faz aqui ou não? Tá por aqui. Oi, xixi continue. Cê, quando você vai assim você doasta, viu? Ai tá por aí. Hmm? Tá eu já ia. Isso vem demais. Eu tá agapando e eu não tenho maquiagem assim ou não e não tá assim. Não tem não mas. Com Deus soube, você vai ser perc ال something. em maquiagem, não tem ninguém em Gre timer. É verdade, é verdade, é bom assim né, a gente chega e a gente tá bem recebido, deixa eu sair do solo E o Silvio, você conhece o Silvio? É nosso, não é? É trabalhador Pois é Não tem não, Zé, deixa eu ver Tem Ficou esse vídeo não aí, velho? É que é o Silvio, você é na vizinha de casa Vireceu Como é que é? Não foi lá de dois né O menino que foi embora, que me soldou e eu olhei o suco, fiz água que me mandou o ódio Água que me mandou o ódio e me despediu Quem é? Roberto Nunes Ah, Roberto, ele foi embora Ele baixou a vista Ele baixou a vista Ele baixou a vista Eu viajo aquele lugar Ô, o senhor tá bom? Tá, o senhor tá Bom, graças a Deus O senhor é vizinho de casa O senhor conhece o Silvio? O Silvio tá aí ó Aí ó Ei, o que tá bom? Silvio, Silvio Aham É Gente boa Trabalhador da roça O senhor conhece o Silvio? O senhor conhece o Silvio? São da onde? São da Sônia? É É É, Zé? É, sim São da Cruz Não tô lembrado dele não Ela não engana, né? Ela foi criada, ela não engana Ah, não engana É, não engana Fica só enganado Fica só enganado Pois é Fica só enganado Fica só enganado Sei lá Pois é Olha aí, que ele é meio chato, falou assim Mano, não vai deixar ele matar ele lá não, viu meu filho? Que ele é meio chato, o pai do Marlon liderou Ele veio pra lá, novo Ele veio o Wilson pra lá Segunda sorte Segunda sorte O Wilson veio o Wilson pra lá, menino Oi, o Wilson É Menino que o Wilson O Wilson aqui que trabalha mais Criança tá com quase 30 anos Ele tá mais robinho, não tem? Mais alto Mas tudo bem Meu índio vai dar uma semana Hein? Você pediu a quarta de uma vez? Olha aqui no seu tá O que é pai de filho aqui, ó? O que é pai de filho aqui, ó? O que é pai de filho aqui, ó? O que é pai de filho? O que é pai de Deus? O que é pai de filho? O que é pai de filho aqui, ó? O que é pai de filho? Não Ele tá bom não viando, gente Ei Ô moço Vai tá chorando o tempo? Eu deve fizer uma obrigação Eu tirei ele da cama 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 Esse Zé aqui, ó No mangueiro eu tirei da cama A mulher desenquietou Poder ganhar o menino Aí eu cheguei e chamei ele Aí eu fui atrás do quarto pra mim e fiz ele É Isso aí é gente boa, né moço? Aí resumindo É gente boa É o filho meu que morreu Mordei e perdi ele É É É É Subiu no poço de luz Tomou choca Tomou choca Tomou choca com o vigo de costa Não bateu a cabeça e se te correu eu Ai Mas não tem jeito mais Ai E ó Ixi, já era Já era Nossa, vamos lá então Vamos ali Vamos ali no Daltivo Aí nós passamos lá e vem o negócio da bicicleta Porque senão como é que você vai embora com essa bicicleta nesse asfalto quente, né? Esquenta demais